A partir desse momento, feche os olhos, silencie e apenas siga o comando da minha voz. Nesse momento, se torne ciente do espaço no centro do seu peito, seu coração, sinta ele, localize-o, permita que sua respiração entra e saia através desse centro, inspira, expira, preste atenção na respiração. Sinta a emoção que você quer viver. Sucesso, controle, confiança. Sinta. Inspira. Solta. Respire. Sinta isso no seu coração. Respire. Como se você ouvisse, sente-se, sente-se, olhasse, olhasse. Toda consciência. Presta atenção no ato de respirar. Respira. Inspira. Segura. 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 Solta. 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 Mais relaxado, mais profundo, mais devagar. E agora? Agora é hora de elevar a sua emoção. Sinta no seu coração. Sinta. Sinta. Sinta a emoção que você quer viver. Que você quer viver. Alegria. Amor. Sucesso. Eu sou. Eu sou confiante. Eu sou amado. Eu sou paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Sinta. Inspira. Solta. Respire. Sinta isso no seu coração. Eu sou. Transcrição e Legendas Pedro Negri